Fala aventureiros do canal daqui para frente tudo bem com vocês nós estamos aqui na Avenida Brasil e nós nesse vídeo vamos estar mostrando para você os cinco maiores prédios aqui da cidade de Moaramba mostrando aqui para você primeiramente esse chamado Atrium, edifício Atrium aqui na Avenida Brasil olha isso, olha a altura desse edifício aqui na Avenida Brasil, edifício Atrium é um dos mais altos aqui de Moaramba e nós vamos estar mostrando mais edifício para você devido ao vento estar muito forte, estou mostrando aqui para você mais um dos prédios mais altos aqui de Moaramba olha aí, olha a altura desse prédio, o prédio o nome dele é Arbor, aqui na região do bosque do Irapuru e mostrando para você aqui mais um vídeo de um dos prédios mais altos, de um dos cinco prédios mais altos de Moaramba esse aqui se chama Tom Jobim, olha a altura desse prédio aqui na cidade de Moaramba, olha isso o nome desse prédio é Tom Jobim mais um dos cinco prédios mais altos aqui na cidade de Moaramba, olha isso está localizado na Avenida Brasil, mais um prédio aqui da cidade de Moaramba, localizado aqui na região da Avenida Brasil mais um dos cinco prédios mais altos aqui na cidade de Moaramba, mais um dos prédios mais altos aqui de Moaramba aqui na Avenida Maringá, olha só a altura desse prédio aqui não sei se está muito barulho do vento mas olha só um prédio atual, um prédio residencial aqui na Avenida Maringá, no final da Avenida Maringá praticamente para junto aqui com a Avenida Londrina, é bem esquina da Avenida Londrina, olha isso a altura desse prédio aqui, muito alto e fica aqui na Avenida Maringá, próximo a essa região aqui ó, que é um bem nobre aqui da cidade de Moaramba chegamos a esse prédio aqui Aventureiros do canal aqui para frente, como o prédio mais alto e mais bonito aqui da região de Moaramba olha que prédio bonito não sei se o vento está até atrapalhando aí de ouvir mas olha que coisa linda esse prédio olha isso muito bonito esse prédio, estou aqui um pouco constante por causa do vento o vento está muito forte, não sei se está dando para você ouvir aí mas olha isso olha que coisa linda ó imagem linda desse prédio aqui Onyx Towers residente prédio mais alto aqui da cidade de Moaramba olha que prédio bonito esse prédio muito bonito esse prédio olha isso nós estamos aqui na rua Cambé o Cambé é onde fica esse prédio aqui olha aqui olha aqui a região que ele fica olha que lindo olha que lindo olha só olha só altura desse prédio estou mostrando aqui por outro ângulo para você tem algumas lojas aqui ó você pode ver muito vento agora olha que coisa linda esse prédio aqui olha aqui olha a altura desse prédio ó onde Towers residente muito bonito muito alto e esse é um dos prédios mais bonitos aqui da cidade de Moaramba e também está nessa avenida aqui também ó ele está numa esquina né pode ver que tem outro lá no finalzinho não dá para pegar mas tem um prédio aqui no final e não dá para pegar devido a muito vento a imagem está ficando até um pouco embaçada devido a muito vento vou mostrar para vocês aqui ó nas árvores como que está tá vendo olha aí só as árvores como que está muito vento mas olha que prédio lindo ó esse Pondix Tower olha aí muito bonito né e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva. Se inscreva.